Cláudia Falcone com as suas duas apresentações, vamos? A salva de palma agora é ela. Bom dia a vocês, e a primeira música que eu vou fazer é a moça do carro de boi do trio Paraguai. Paraguai 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 Não merecia Em o seu grito Perno e tal Não espalhia Quando a moça Apareceu naqueles gols Quando o italiano Não queria Respeitar Não era preciso Que eu havia Que a jovem Que desce ordens Pra mulher Pra caminhar Até que um dia Sem ouvir a voz Da moça Puxaram o carro Passos lestos pela estrada Porque levava Ao seu corpo De paixão A flor de estimação Pra sua última mulher Esse mistério Ninguém sabe Se não for A voz da moça Tua ex-tua não nos foi Esse mistério Ninguém sabe Se não for A voz da moça Tua ex-tua não nos foi Naquele dia Tudo se modificou Tantar cresceu Como um pouco a duva O velho tá O velho tá O velho tá O velho silenciou Me apoiar Pra nunca mais Que espalhar De sentimentos Sorprendei a companheira Foram correndo A ontem Onde nos Lá Tua ex-tua não nos foi Quem somos nós Tua ex-tua não nos foi Vontade Tanto amor Dos corações Tanto amor Tanto amor Tanto amor Esse mistério Esse mistério Nem ensai Se não for A voz da moça Tua ex-tua não nos foi A voz da moça Música Música Obrigado.